Qual é a Maraca? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast oficial aqui do Maracanã. Estava com saudade, hein? A gente estava com muita saudade de vocês. Prazer é tempo. E recebemos um convidado muito especial com histórico Flamengo e Fluminense aqui. O Rafael vai apresentar pra vocês. Não tinha como a gente voltar pra segunda temporada sem chamar um cara que fosse totalmente identificado com o Maraca. Então, Luiz, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente. Antes de tudo, já falei. Entrou aqui, muita lembrança passou pela cabeça? Primeiramente, eu agradeço aí o convite, participar desse podcast maravilhoso, muito legal. Vamos bater um papozinho descontraído. E sim, tenho muitas lembranças boas daqui. E aí, quando você entrou aqui, a gente nos bastidores, todo mundo já sabe que a gente fica aqui com o papo com o Alexandre, nossa assessor aqui, conhece todo mundo. Qual foi a primeira coisa que passou pela cabeça? Lembrança de Fula, lembrança de Flá, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Como é que é essa e a primeira impressão quando entra aqui de novo? Ele foi lá me pegar no estacionamento. A gente chega aqui, a primeira coisa que eu lembro é 2008, Libertadores. E aí, ele me pegou no estacionamento e a gente veio subindo só falando daquele momento. Esse momento que ficou marcado nas nossas vidas e é uma coisa que mexe com a gente ainda, essas lembranças. Então, voltar aqui, toda vez que eu venho no Maracanã e olho ele para dentro do campo, a gente lembra de 2008, a final da Libertadores. A gente vai falar muito de Libertadores ainda, não tem como a gente fugir. Mas assim, todo mundo que quando chega aqui, que começa a relembrar e fala assim, cara, faz tempo, lembro de muita coisa. E como o Maracanã, o tempo passa e ele continua assim, né, trazendo essas memórias bacanas. O que você pode olhar lá para trás de cara e falar assim, cara, tem 2008, mas tem uma outra lembrança aqui que não sai da cabeça, lá do início da jornada. O que você pode olhar lá para trás de cara, tem várias, né, assim, eu joguei algumas finais aqui no Maracanã e, assim, eu lembro muito da época que existia geral ainda, né. Eu acho que aquela época ali, época muito, muito legal, fenomenal. Eu acho que eu joguei aqui com, acho que foi 97, a final da Copa do Brasil, se eu não me engano, tinha umas 140, 130, 140 minutos. Vazinho, pô, vazinho, bobeira. Não, lotado, lotado. E assim, o engraçado é que você está ali dentro de campo e ao lado dos companheiros não tem como, né, não dá para você ouvir. O cara tinha que chegar perto do seu ouvido e gritar, te passar alguma orientação ali de jogo, ele tinha que gritar no seu ouvido, né. Então, são coisas assim que marcam a gente, né, você chegar aqui, caramba, jogar no Maracanã. O Maracanã, na época, era um dos maiores estágios do mundo, né. E aí você joga com 140 mil pessoas, uma final de Copa do Brasil, acho que são coisas também que fica guardada na... Cara, e você começou no Flamengo, né, a gente sabe, cria do Flamengo e tudo. Tem essa relação muito especial de torcida do Flamengo, você ter começado lá e tudo. Como que é o momento de virar profissional, chegar aqui e ouvir a torcida gritando o teu nome, ver o primeiro jogo? Como é que foi essa sensação para você? É muito legal, porque eu comecei lá em 93, né, um pequenininho, comecei no Flamengo em 93. E aí eu cheguei lá na base e aí você vai tendo todo aquele processo, né. Você vai trabalhando, você vai evoluindo, você vai subindo de categoria e aí as coisas vão acontecendo, né. E a partir do momento que você, naquela época tinha muito isso, né, hoje já não tem, você vem para o Maracanã e você fazia preliminar. Você jogava preliminar antes do jogo do profissional, né. E aí você começa a ver aquele ambiente ali. Então a gente jogava aqui e depois a gente saía e ficava aqui na arquibancada vendo o jogo do profissional, né. E a gente tinha aquele negócio, caraca, vamos chegar lá antes do pessoal entrar em campo, dos caras entrarem em campo, para a gente ouvir os caras cantando os nomes, né, gritando os nomes. Caraca, era muito legal. E aí a gente tinha esse pensamento, caraca, vai chegar uma hora que a gente vai estar ali e vai acontecer essa mesma coisa aí. A mesma coisa vai acontecer com a gente, a torcida vai gritar nosso nome e é uma sensação muito legal. E aí, acho que foi justamente nesse jogo aí, no Flamengo e Grêmio, a final da Copa do Brasil de 97, eu tive esse privilégio, né. De entrar ali dentro do campo com 140 mil pessoas, a torcida ali cantando o seu nome, gritando o seu nome, né. Então são coisas assim, muito marcantes, são coisas que realmente mexem com você, né. Se é ali dentro e as pessoas cantam de um por um, né, quando chegam no seu nome, é uma sensação muito legal, muito boa. E você formou uma dupla que é, acho que a torcida do Flamengo tem muito carinho até hoje, que era você e Juan, né. Que eles falasse um pouquinho sobre como foi esse, que eram dois jovens talentos também, né, que a torcida do Flamengo apoiou desde o começo e tal. Fala só um pouquinho sobre como foi formar essa dupla com ele também. É, Juan, a gente fez base junto, né. Mas, é, chegou uma fase que ele evoluiu tanto que ele subiu antes, ele subiu primeiro, né. E aí, é, ele começou a jogar, 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 jogar e ele teve um probleminha, né. Teve um probleminha no pulmão. E aí eu tava numa viagem lá na, lá na Holanda. E aí o pessoal me chamou pra me integrar ao time principal, né. E aí eu vim, aí eu comecei a jogar, e aí ele melhorou. E aí nós fizemos, chegamos a fazer algumas partidas juntos, sim, pelo profissional, né. Na época o treinador era Paulo Autuori. Paulo Autuori tinha essa opção de três zagueiros. Ele botava o Júnior Baiano de Líbero, botava eu pela esquerda e o Juan pela direita, né. Então, assim, é um baita jogador. Tem o seu nome aí no futebol. É um dos grandes zagueiros do nosso país, que eu vim jogar também. Uma pessoa excepcional. E assim, tem o privilégio, né. Acho que é uma honra a gente, eu, ter jogado do lado dele. E aí, uma coisa que é legal. Vocês falam, jogaram juntos na base, né. E tem toda aquela vontade, aquele sonho do garoto. Pô, vou chegar, vou realizar, vou jogar no Maracanã. Como é que é entrar em campo, olhar pro lado e ver que o seu companheiro é o cara que, pô, tava ali contigo também anos atrás, sonhando junto. É diferente também? É especial? É muito especial, né. É diferente porque, pelo sofrimento, né. Assim, pra você chegar no profissional e todo aquele processo ali, pra você virar um jogador realmente, você tem muita dificuldade, né. As pessoas acham que é tudo mil maravilhas. Acham que é fácil, né. Não é fácil, é muito difícil. Então, a gente teve essa trajetória aí junto, né. A gente sabia das dificuldades que a gente tinha. A gente sempre, a gente comentava que o objetivo era chegar no time principal e jogar, né. E aí fomos juntos, cara. Fomos juntos, as coisas foram acontecendo e pra gente foi muito bom, assim. É muito legal quando você sobe junto e quando você chega no profissional, vocês atuam numa partida. A gente atuou em várias partidas, jogando um do lado do outro. Eu acho que isso daí é muito legal. E você pegou aquele final dos anos 90 ali no Flamengo também, que marcou muita gente, né. Acho que você não tava no jogo do Pettings, isso saiu antes, né. Mas 99 e 2000 você tava. Como que foi participar daquele grupo ali, que o Vasco era sempre favorito e vocês sempre chegavam lá e eram campeões em cima do Vasco? É, a gente pegou uma fase do Vasco muito boa, né. O Vasco tava num momento, vivia um momento excepcional. Tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Havia vários jogadores ali fazendo diferença. momentos bons deles. E a gente tem sempre que ressaltar, né. O que o Edmundo fez naquela época ali foi absurdo. Então, assim, o Vasco sempre teve um time maço, né. E aí, quando a gente se enfrentava, tinha Flamengo e Vasco aqui no Maracanã e as coisas mudavam, né. É óbvio que, com certeza, eles respeitavam, né. Respeitavam o nosso time e sabia que o jogo aqui no Maracanã, com a torcida, e por mais que eles tinham um time melhor e estavam num momento melhor, eles sabiam que Clássico é totalmente diferente, né. E naquela época ali, a gente levou vantagem em muitas partidas, né. Muitas partidas, muitas coisas olhando, coisas boas. A gente esteve aqui, né. Portanto, a gente conquistou o título do Campeonato Carioca, né. Aqui, com o gol do Rodrigo Mendes. E aquele momento ali também, se você for pegar, o time do Vasco era mil vezes melhor, né. E aí, a gente entrava dentro de campo com sangue nos olhos, irmão. A gente sabia que, se desse mole, os caras iam atropelar, né. Então, a gente já entrava em campo ligado. Isso daí também ajudava bastante. E naquele mesmo ano, veio a Mercosul também, né. A gente estava falando um pouquinho antes aqui. Acho que o torcedor do Flamengo que viu lembra muito daquela imagem do Lê saindo chorando lá no Pará de Itália e tudo. Fala um pouquinho daquele grupo, daquele título. Qual foi a importância da sua carreira também? Aquele grupo é um grupo muito misturado, né. Muitos jogadores da base, muitos jogadores que vinham de fora. Era um grupo muito focado. Não era aquele time excepcional. Mas, quando a gente entrava em campo, a gente sempre procurava fazer o melhor um pelo outro. Se doar bastante. E eu acho que é por isso que a gente teve aquela brilhante competição. E nós conquistamos o título da Mercosul na época. Diante do Palmeiras lá em São Paulo. Foi um grande jogo. E acho que foi mérito nosso. A gente ir lá para São Paulo, ganhar do Palmeiras. Lá o Palmeiras com o time Márcio, né. E a gente... E a gente... Com aquela felicidade do Lê, né. Acertar aquele chute, né. E aí a gente conquistou o título. Foi muito bacana porque... Para mim, principalmente, foi meu primeiro título internacional com o Flamengo, né. Um título muito importante na época. Então, foi uma... Foi um momento muito bom também. Falando de título internacional, você teve também uma ida para a Europa, né. Depois do Flamengo. Como é que foi assim? Como é que é mudar de áreas? Todo mundo fala, ah, tem jogador que sonha em chegar na Europa. Mas a gente sabe que não é tão fácil, às vezes, como parece, né. Então, como é que foi chegar lá, se adaptar, viver essa vida do futebol europeu também? É, essa mudança não é fácil, né. É difícil, ainda mais você jovem, né. E na época eu era muito jovem. E aí eu saí de um ambiente aqui de calor, né. E aí chega uma proposta para você, para você ir para a França. Na época no Santo Etienne, né. E aí, novo. Aí o empresário vem, na época, e traz a proposta, te mostra a proposta. E não tem o que você fazer, você tem que ir. E aí passa um monte de coisa na cabeça, né. Então, por isso que eu faço. Por isso que eu falo. É muito difícil. É muito difícil porque eu fui lá para fora. E fui sozinho, foi eu e ele. Aí eu cheguei lá na França. Sabia de nada, imagina. Nada, 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 nada. Fui apresentado lá no clube. Na época estava o Aloysio e o Alex lá. Eles que me ajudaram bastante também. E aí eu fui apresentado, comecei os treinamentos e ia para os treinamentos, treinamento hotel. Chegava no hotel, batia aquele desespero, que ligava a televisão, você não entendia nada. Tudo em francês. Procurava canal em português, não tinha. Procurava alguma coisa, não tinha nada para comer. A tradutora, ela tinha que deixar tudo anotadinho na recepção, que eu não sabia pedir nada. Olhava o cardápio, não entendia nada. Então, assim, é muito difícil, né. Muito difícil. Se for o frio, né. O frio absurdo. E na época eu fui para lá, era inverno lá, né. E chegou uma fase lá que a gente estava treinando com a bola vermelha. Para dar neve, né. Então, uma mudança, isso é muito, muito brusca e rápida. Então, para você se adaptar a isso, ainda mais você sendo um jovem, é muito difícil. As pessoas acham que a mil maravilhas foi para a Europa. Toda essa dificuldade. Aí, quando você volta, tem também essa experiência. Essa experiência da adaptação, da mudança, de voltar para o Brasil, de repente, já tendo um outro olhar. Ah, aí você volta de uma forma diferente, né. Aí você está voltando para o seu país. Mas, a única coisa que você tem que se adaptar ali, às vezes, de repente, é o fuso, né. Um calendário, de repente, não é mais puxadinho? Não, não, porque eu já sabia. Quando eu saía, eu já tinha aquele calendário louco, né. De você jogar três partidas numa semana, né. Então, era um calendário muito complicado. E lá eu fiquei quatro anos, três, quatro anos, né. Então, minha volta, eu tive mais facilidade, né. Eu me adaptei muito rápido, né. Então, assim, foram experiências muito boas, muito legais. O que você guarda, assim, que você olha para trás e fala assim, cara, se tem uma coisa que eu guardo desse tempo na Europa, que me ajudou muito, mesmo com as dificuldades, mesmo com a adaptação, o que você pode dizer, assim, desses quatro anos? Ah, tem várias coisas. Você amadurece bastante, porque você vai para outro país, é outra cultura, as pessoas são totalmente diferentes, pensam de outra forma, e ali você vai vendo aquilo, você vai tendo aquela convivência, e você vai vendo algumas coisas e você vai amadurecendo, né. Eu, quando eu saí daqui, saí muito novo, quando eu fui para lá e na minha volta, eu voltei de uma forma totalmente diferente por essa questão, né. Então, por exemplo, uma das coisas que é legal que eu falo é trânsito, né. Quando eu saía daqui, uma loucura no trânsito, aquela pressa, e corta daqui, corta de lá, a hora eu estou atrasado, e essa loucura toda, cheguei lá, uma situação totalmente diferente, você não podia avançar o sinal, não é que eu avançasse o sinal aqui, né. Mas lá você não podia avançar o sinal, você tinha que ficar parado, você tinha que ficar ali na fila, você tinha que acompanhar, dificilmente você cortava. Aí, quando você tem a via, essa via rápida, a velocidade é surreal, é 180, 200, passar carro por você, a pista era boa, a pista permite isso. Então, assim, são coisas que você vai vendo e você vai amadurecendo, você vai convivendo com as pessoas, vai pegando aquele hábito ali. E isso daí me ajudou bastante, né. Ajudou bastante. Você aprende idiomas, né. Eu cheguei a ter algumas aulas de francês, eu fiquei com algumas coisas na cabeça, e depois que eu fui para a Espanha, esqueci tudo, aprendi o espanhol, hoje eu desenrolo muito bem o espanhol, e é isso, é isso, você amadurece, você vai aprendendo essas coisas aí, traz essas coisas com você, é muito legal essas experiências. E no futebol, cara, teve alguma coisa que você, assim, mudou no seu modo de ver futebol, ou alguma coisa desse tipo, por jogar na Europa, parte mais tática de mais ou algo assim, ou... Não, muda, muda muita coisa, é totalmente diferente. É muito diferente. Principalmente, zagueiro, né. Zagueiro vai lá para fora, sofre muito. Quando você tem um ritmo de jogo aqui no Brasil, e você é vendido para esses, para os times europeus, os times europeus, eles jogam muito compactos, jogam muito junto, eles andam muito junto. E aqui, às vezes, no Brasil, às vezes, você, o time está lá na frente, dá aquela... Você sai andando lá de trás, respirando, né. Você vai trotando ainda lá, não. Lá, a dinâmica é muito intenso lá. Então, assim, uma coisa que eu aprendi lá foi isso. A bola está lá em cima, você tem que subir junto. Você está sendo atacado, você tem que andar em bloco, você tem que andar juntinho, a linha é certinha. Você faz o balanço junto com os caras. É uma coisa muito, muito legal. Acho que os zagueiros hoje, os zagueiros brasileiros, principalmente os que estão subindo, os mais jovens, eu acho que vale a pena você parar domingo, sábado ou domingo, se eles não estiverem jogando e tal. Acompanhar alguns jogos europeus e acompanhar como é que funciona a linha defensiva, né. Muito legal. Você aprende, aprende muito. Aprende muita coisa, né. Então, acho que isso, para mim, me ajudou bastante. E aí você volta para o Brasil, tem algumas passagens para alguns clubes até que em 2007. Acertei o ano? Acertou. Chega no Fluminense. Então, você volta aqui para o futebol carioca, toda aquela história, toda aquela jornada, o time de guerreiros um tempo depois. Como é que foi essa relação com o Fluminense? Como é que foi construindo? E qual foi o primeiro pensamento? Porque, se querendo ou não, cria do Flamengo, um tempo depois você vem para um rival da mesma cidade, do mesmo estado. O que passa pela cabeça? Como foi esse início? Eu nunca tive medo dessas coisas. Receio. Cria do Flamengo, não ter... Essa questão, não vou porque me criei lá, não vou jogar nem no Vasco, nem no Botafogo, nem no Fluminense. Eu nunca tive essas coisas. Eu acho que a oportunidade, quando ela aparece, eu acho que você tem que aproveitar. A partir do momento que você respeita a instituição, respeita os clubes, respeita os adversários, eu acho que você escolhe o clube que você quiser jogar, né? Ah, esse negócio de clubismo, nunca tive preocupação com essas coisas. Portanto, quando eu recebi a proposta, eu falei sim, na mesma hora eu falei sim. E aí, engraçado que lá na minha apresentação, lá em Laranjeiras, se eu não me engano, apresentou, foi eu, o Fabinho, o Volante e o Soares. O Soares estava vindo do Figueirense, se eu não me engano. E aí, rola a questão da pressão, né? Então, você está ali no salão, ali, de Laranjeiras, tudo montado ali, a torcida, com certeza, a torcida vai, né? E aí, você acaba de dar entrevista, acaba a apresentação, e você sai, a torcida vai fazer pressão, óbvio, sabe que você, pô, foi cria do rival, você jogou no rival, e aí já começa, ah, esquece lá, hein? Ah, lá não tem nada a ver, não, hein? Ah, vamos vestir a camisa, hein? E eu falava, ó, comigo não tem problema nenhum, vou fazer o melhor aqui pelo clube, eu vou, vou botar a camisa, vou correr, vou me dedicar, vou fazer o melhor, pô. Ele, ah, quero ver, quero ver, tomo de olho, então, essa pressão aí é uma coisa que, acontece, faz parte, torcedor, acho que ele tem que, tem que demonstrar o sentimento dele, se for uma forma, de uma forma, se for sem agressão, só falando, por mim não tem problema nenhum, então, eu nunca tive esse receio. E o legal é que o tempo foi passando, e a identificação realmente foi surgindo também, né? Então, assim, é olhar para aquele início e falar, cara, tá vendo, ó, é, virou o capitão do time, né? É, foi assim, eu tive um momento bom, muitos momentos bons ali no Fluminense, né? Acho que 2007, é, a gente fez um time, a gente montou um time, bom, um time competitivo, portanto, a gente, é, a gente conquistou a Copa do Brasil, e, e aquele time de 2007, se foi, foi se fortalecendo no final do ano, né? Portanto, no ano seguinte, é, nós também, a gente também fez, é, boas, boas competições, boas campanhas, excepcional em algumas competições, né? Então, assim, eu tenho bastante coisas boas, boas recordações do Fluminense. E assim, no Flamengo, você forma uma dupla histórica ali no Flamengo com o Juan, e no Fluminense com o Thiago Silva. Como é que foi assim? Quais as semelhanças? Quais as diferenças? O que você pega assim de uma dupla e de outra? E fala, cara, aprendi muito aqui, evolui muito aqui também. Dois grandes jogueiros do nosso futebol também, três no total. Eu acho que essa com o Thiago é diferente, porque assim, aí você era mais diferente, né? Mas ele era já mais diferente. já trabalhei ali, eu já tinha uma certa idade, né? Mas o Thiago também já tinha, ele já tinha jogado na Europa também, e aí ele voltou, né? E na verdade, no início ali, jogava eu e o Renato Silva, né? Aí o Thiago volta, e algumas partidas, o PC Guzmão, alguns treinamentos, né? Nem em jogos. O PC botava ele de volante, né? E ali você já via uma qualidade, e a gente já sabia que ele era zagueiro, né? Aí a gente olhava e falava, caraca, meu irmão, tá jogando de volante, fazendo essas coisas todas, imagina de zagueiro, né? E aí as coisas foram acontecendo ali, e ele sempre buscando o espaço dele, né? E aí surgiu a questão do DOP do Renato Silva, e aí ele teve a oportunidade dele, meu amigo, aí não saiu mais. Não saiu mais, aí... Foi só alegria. Aí se tornou, foi se tornando, né? Óbvio que muita qualidade, a qualidade que ele tinha era absurda, foi pegando confiança, foi botando pra fora, foi mostrando o jogador que ele era, e aí a gente acabou formando uma dupla de zaga muito boa em 2008, né? Na Libertadores, Campeonato Carioca, né? E fizemos boas competições, e assim, jogador que hoje, além de ser meu amigo, em questão, né? Eu, assim, a família, minha esposa e a esposa dele são muito próximos, e eu vou ser sincero pra você, tá pra nascer, não tô exagerando não, tá pra nascer, e dificilmente vocês vão ver um... um zagueiro igual a ele. Do talento dele, do nível dele, hoje em atividade, não tem, irmão. Não tem. E quem viu, viu. E os mais jovens agora, bota aí no YouTube, vê os jogos dele. Se esvira aí. Cara, quem esteve aqui com a gente também, um tempinho foi o Washington, o Coração Valente, e ele elogiou demais esse grupo de vocês também, né? Assim, acho que tanto de qualidade, quanto de falar de como vocês eram no dia a dia e tudo mais. Então, só se um pouquinho, sobre como era esse dia a dia de vocês mesmo, era um time que era muito craque, e a gente sabe que isso não é fácil também, né? No futebol. Como é que era essa relação de vocês ali naquele ano? A gente tinha um cara, a gente tinha um comandante que era absurdo, o cara era fera demais em relação a isso, né? De chamar os jogadores pra ele, de fazer o grupo fluir, né? Então, o Renato, assim, foi uma pessoa que ajudou bastante, né? O nosso elenco naquele ano, né? E, assim, além disso, era um muito, 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 como pessoa, tinha muitos, muitos jogadores ali que tinham uma índole excepcional, não tinha desavença, a gente não tinha briga, não tinha vaidade, não tinha nada. Era só um pensamento só. Os 11 que o Renato escalava e os demais que ficavam no banco ficavam esperando a oportunidade, com respeito. Então, eu acho que isso daí é muito importante no futebol, né? Você esperar seu momento. Só pode jogar 11, quem escolhe é o treinador. Tá? Mas eu tô melhor, tô isso. O treinador que escolheu, você tem que esperar o seu momento. Se você tá melhor, quando ele te colocar, você entra e você faz o melhor. Faça o seu melhor lá dentro de campo. Então, assim, a gente pensava dessa forma. O pessoal que ficava no banco tinha essa visão, sabia da importância e sabia o que o Renato fazia e quando chegava a hora do pessoal que tava no banco pra entrar, que eles iam entrar e fazer o melhor. Então, assim, era um grupo muito bom, muito bom. E, assim, a gente tem uma amizade até hoje, muitos ali. Não só a gente, jogador, as esposas também. Então, assim, eu posso te falar hoje que em toda a minha carreira, se você me perguntar de grupo, de... Esse foi um dos melhores, assim, que eu trabalhei, que eu convivi. Eu vi até hoje, vindo pra cá, o Gabriel, acho que no Instagram, falou uma coisa que assim, o Fluminense foi pra final, já falei com o Mário que a gente vai levar o time inteiro de 2018 pra ir lá pro jogo. Então, é legal ver essa união de vocês até hoje. Ah, Gabriel é uma figura, Gabriel é uma gente boa demais, um menino que tem um bom coração, eu tava lá em 2008 também. essa é a situação, aí eu, na verdade, eu tô torcendo, né? Tô torcendo pra que o Fluminense vá pra final e conquista essa Libertadores, né? Eu acho que é um clube gigante, clube enorme, com uma torcida apaixonada, e você, e o clube ainda não tem, não tem uma Libertadores, foda. Então, eu acho que é um momento, é um momento muito bom pro clube, e eu espero que o Fluminense consiga, espero que os jogadores, encaixam, saibam da, 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 do momento que eles estão vivendo, da importância que é essa Libertadores pro clube, que dê tudo certo. Eu, sim, não sei se, se o Mário vai trazer todos os jogadores de 2008 pra essa final, né? Mas, com certeza, se o Fluminense for pra final, eu, eu, eu tenho vontade de vir pra ver. E assim, falando do Fluminense, não só na Libertadores, não só a expectativa da final, mas na temporada em si, muita gente, desde o início do ano, fala da evolução que o Fluminense vai apresentando, né? Do estilo de jogar do Diniz, que hoje tá lá na seleção também, de como encaixa as coisas, e do futebol que apresenta, como é atrativo pra torcida também, que tá, o início, o ano inteiro, acho que apoiando muito. A gente lembra que na final do Carioca, o clima que foi, o David Braith teve aqui com a gente, a gente lembra da cena que ele pegou o troféu e foi fazer foto com a torcida, então aquela união, aquele apoio. O que que você acha de forma geral quando a gente fala do 2023 do Fluminense hoje? É, a forma de jogar, acho que tem o diferencial lá na frente muito grande que é o Cano, mas tem o John Kennedy também que vem numa sequência muito boa, acho que ganhou uma vaga ali do lado do Cano que faz essa diferença. Qual é a sua análise, assim, olhando pro campo? É, o Fluminense, é, ele vem, vem fazendo bons jogos, né? Acho que, tudo isso que tá acontecendo, você pode ter certeza que o Diniz é um dos responsáveis, né? Então, quando você monta um elenco, você tem jogadores de qualidade, como tem o Fluminense, o Fluminense tem muitos jogadores talentosos, e se você não tiver um esquema de jogo, se você não passar pra esses atletas da forma que ele quer, a coisa se torna mais difícil, se você não tem esse potencial, as coisas dentro de campo não vão fluir, não vão funcionar, não tem jeito, não tem jeito, então, assim, o estilo dele, a forma de jogar do Diniz, assim, eu gosto bastante, eu gosto, eu acho que o futebol tem que ser dessa forma, você tem que arriscar, você tem que jogar, não é esse negócio de você recuar a bola no goleiro, você dar a bola no zagueiro, e o zagueiro não ter o recurso de sair jogando, ele dá um chutão lá pra frente toda hora, então, o adversário, ele vai ganhar a primeira bola, se ganhar a segunda bola, ele vai jogar, com o Diniz, não, é totalmente diferente, com certeza, ele treina muito isso, né, com o Fábio, então, os zagueiros, volantes, laterais, até para o zagueiro adaptar, não é fácil, isso não é fácil, não é fácil, mas assim, é um estilo de jogo que eu gosto muito, o atacante está te apertando, está apertando o lateral, está apertando o zagueiro, se você tem a opção de você jogar com o seu goleiro, se tiver uma distância muito grande, por que você não jogar com o seu goleiro? Se você jogar com o seu goleiro, você dá a opção pra ele, você sai jogando, porque você abre, ali, a parte defensiva pra jogo, então, o goleiro tem aquela visão, vai ter uma visão muito grande, e se ele tiver qualidade, se ele tiver condições de jogar, ele vai jogar, e isso daí dificulta muito o adversário, então, esse estilo de jogo do Diniz, é muito legal, muito bacana, dá gosto de ver, por isso que encanta a torcida, e é óbvio que os jogadores, eles se comprometem, porque, a partir do momento que você está disposto a encarar isso de um treinador, você corre um risco ali, e se você não tiver, focado, se você não tiver com a precisão, você acaba errando e tomando o gol, porque é um risco, mas eu acho que é bonito. E a gente já viu um pouquinho disso nesses primeiros jogos do Diniz na Seleção, a gente falou muito do primeiro jogo, principalmente, o volume de jogo da Seleção, a posse de bola, o que você acha que tem pela frente ali, acho que, todo mundo que vê o Fluminense fala, cara, está encaixado, e agora, na Seleção, é uma construção, é óbvio que etapa por etapa, rodada por rodada, convocação por convocação, mas pelo que a gente já viu, o que você vai achar que vai rolar, essa trajetória? Para você ver, já em pouco tempo, ele já conseguiu fazer isso, coisas que o Brasil, há anos, luz, acho que nunca fez, nunca teve tanta posse de bola assim, é porque, assim, a gente, a nossa cultura, é uma cultura diferente, a gente, a gente não tem paciência para essas coisas, não tem, não tem, lá fora, se você observar, a bola cai lá no centroavante, se o centroavante estiver, estiver muito apertado, estiver de costa, ele vai voltando a bola, vai voltando, e se for apertando, eles voltam no goleiro, e a torcida ainda aplaude ainda, porque eles gostam de ver a bola circular, eles gostam, e a gente aqui não tem essa paciência, não tem, a torcida não tem, a torcida fica inquieta, várias vezes assim, agora depois que eu parei, várias vezes eu vou no barzinho, vou assistir um jogo, você tem que ir no desespero das pessoas, que tocaram o jogo, quando vai tocar no goleiro, porque a bola está lá na frente, tem que finalizar, tem que chutar no gol, vai voltar a bola lá para trás para o goleiro, mas tem momentos que você tem que fazer isso, que você está apertado, não é todos os 90 minutos, que você vai ficar tocando a bola para o goleiro, mas tem momentos ali, que você tem que fazer isso, então assim, eu vi uma diferença muito grande, e os jogadores da seleção, leves, não estou falando que antes, eles estariam com uma pressão, ou pesados, não, com uma preocupação, não, eu te falo pelas entrevistas, e os semblantes dos jogadores, então assim, eles estão confiantes, com certeza, passa confiança para os jogadores, a partir do momento, que você chega lá, e você assume, eu vou passar para vocês, se vocês errarem, vocês façam melhor, a responsabilidade é minha, eu que estou passando isso daqui, eu que vou assumir, isso daí deixa os jogadores muito mais leves, eles sempre deixam muito claro, muito mais leves, é o meu estilo, então assim, na seleção, coisas absurdas, eu acho que se o povo tiver paciência, e se as coisas encaixarem, e se der tudo certo, essa forma, esse pensamento dele, essa forma de ver o futebol, e o time dele, tem que jogar daquela forma ali, eu acho que tem tudo, está certo, porque os caras, a maioria está acostumado, a maioria joga na Europa, está acostumado a jogar dessa forma, e você tem um goleiro absurdo, com os pés, os goleiros são convocados, e jogam com os pés, eu acho que, eu gosto muito, gosto. Falando de convocação, já que a gente falou de seleção, lá na primeira, eu estava esperando o momento certo, na primeira temporada, aqui do podcast, a gente tinha um quadro, que não tem como tirar, o Thiago falou, vou manter, eu falei, pô, não tem dúvida, todo mundo que vem aqui, passou, vai me imprensar, jogou com muita gente, escalou, a sua seleção dos sonhos, com quem já jogou aqui no Maracanã, primeiro convidado, da segunda temporada, não pode fugir, então, sem pressa, já sabe, eu abro aqui, meu bloco de notas, e vai me falar, porque de repente, eu vou esquecer de alguém aí, se alguém vai ficar bravo, sem pressa, sem pressa, tranquilo, começando com o goleiro, goleiro, o titular, camisa 1, vou facilitar então, só que jogou comigo no Maracanã, pronto, jogou comigo aqui no Rio, porque eu vou botar o Everton, que eu jogo comigo aqui no Maracanã, não desmerecemos os demais goleiros, que eu joguei, que eu joguei, eu vou te falar dele agora, eu acho que é um potencial muito grande, é um goleiro muito potente, show de bola, lateral direito, lateral direito, eu vou com o Gabriel, dupla de zaga, você e... eu e o Thiago, eu e o Thiago, desconfiei, a gente falou aqui, desconfiei, desconfiei, na esquerda, na esquerda, rapaz, tem dois que eu gosto bastante, eu gosto do Atirson, e do Júnior César, e aí, é contigo mesmo, metade e metade, os dois estão convocados, os dois estão convocados, vamos ver quem professor vai botar, não, tem que ser convocado, se ele cansar, eu troco, boto outro, quem começa então, pronto, aí ó, os dois vão jogar, mas quem começa, no momento a Thiça, a Thiça, a Thiça estava levando o Flamengo nas costas, teve uma fase absurda, ele era o craque do time, sabe, atrás de esquerda, era muito doido, é muito doido, jogava muito, volante, você escolhe, tá, esses dois volantes, o volante só, já tem, deu certo ali, aroca, um aroquinha, não pode ficar fora do meu time não, aí ó, o time tá ficando boa, ah, meu time é bom, aroquinha, vou botar aroca, o chileninho também, que uma qualidade absurda, eu e com o Maldonado também, o Maldonado, eu acho que na época de Santos, na fase que ele tava lá, eu acho que aroca e o Maldonado caía bem, bem demais, bem demais, agora vamos pensar no ataque, meus meios era, o Thiago Neves e o Conca ali não tinha jeito, e olha que eu joguei com vários meios, espero que os caras não fiquem bravos com ele, tá tudo em casa pessoal, vocês podem vir aqui, escala também, eu acho que o, não dá pra ficar bravo com o Thiago Neves e o Conca, é, 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 no ataque, ataque, escolhi dois, caraca, no ataque aí, caraca, eu joguei com muito atacante, muito, é uma posição que é complicada, porque aí eu joguei com o Romário, nossa, é muito, muito, muita gente boa, achou que era fácil, tá vendo? É, não é fácil não, não é fácil não, é difícil, essa posição aí, é uma posição, e, é, eu vou deixar ele, eu vou botar ele, que ele resolvia, e, e, vou botar, vou botar o coração valente, pelo que ele fez, bom demais, é, o time tá bom, e quem comanda essa galera aqui? Não, o Renato, Renato, tem jeito, vamos ver aqui, vamos lá, pior é que eu tive vários treinadores top, fera, escalação dos jogos, o Everton, Gabriel, Luiz Alberto, Thiago Silvia Tirson, Aroca e Maldonado, Thiago Neves e Conca, Romário e Washington, tá bom, acho que não é que eu vou levar, dá pra chegar em alguma coisa, dá pra fazer uma graça aí, o cara, você tava falando que você jogou com muito atacante bom, né, a gente sempre pergunta isso quando vem zagueiro aqui, né, como que é no dia a dia pra marcar ficar treino, essas coisas assim, tem muita essa resenha entre vocês, tem alguém, algum cara que, pô, ficava muito brincando contigo, eu sei que o Washington falava que às vezes tinha umas, umas apostas com a galera, com o goleiro, como é que é esse dia a dia? Normalmente era, 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 nesses treinos aí, ataque contra a defesa, né, então aí tinha as apostas, né, principalmente na época que tava a Renata, Renata ficava botando pilha ali do lado de fora, e aí a intensidade do treinamento aumentava, parte do momento que você aposta, né, então assim, mas era uma, eram coisas assim, muito legal, coisas saudáveis, assim, a gente também evitava choque, evitava, né, pra não machucar um outro, mas a resenha, a resenha era muito boa, muito boa, os atacantes óbvio, loucos, pra fazer gol, driblar e fazer, o que eles queriam mais era driblar e fazer o gol, porque às vezes tinha cruzamento, eles nem se interessavam em fazer o gol direto, né, que era importante pra eles, era driblar a gente e fazer o gol, passar pela gente e fazer o gol, assim, mas era, era assim, momentos assim, muito legal, muito bacana. Agora olha só, a gente falou de Flamengo, a gente falou de Fluminense, temos que falar que a gente tem aqui pela frente, dois jogos muito importantes, de Flamengo e Fluminense, um não é aqui, né, mas a gente tem o Flamengo agora, na final da Copa do Brasil, o jogo 2, primeiro jogo foi aqui, Flamengo não conseguiu sair com a vantagem, acabou dando São Paulo, o que que você acha que vai acontecer no Morumbi domingo? Você que é campeão da Copa do Brasil, eu sei que pode muito bem falar dessa competição, que você, se você pegar pelo primeiro jogo, o Flamengo jogando em casa, e não conseguiu o resultado, já sabe como é que vai ser o jogo domingo lá no Morumbi, né, fácil não vai ser, eu acho que a intensidade ela tem que aumentar, acho que o treinador vai ter que fazer alguma coisa para motivar os jogadores, os jogadores vão ter que virar a chave, porque se não for dessa forma, se entrar da mesma forma que jogou ontem, esquece o título, porque o São Paulo ele vai, a intensidade do São Paulo, ela vai dobrar jogando em casa, aquele Morumbi ali, aquele ali é uma loucura cheio, aquela torcida ali, um time que nunca foi campeão da Copa do Brasil, o primeiro jogo fora, ganhou de 1 a 0, você imagina o jogo de volta em casa, o que que essa torcida, o que que o time do São Paulo, os jogadores eles vão fazer, vai estar com sangue nos olhos, então para você ganhar um time que está com sangue nos olhos, você tem que ser muito mais que eles, e se o Flamengo não for, não vai ganhar, se tiver aquela atitude, e se tiver jogada da forma que o Flamengo jogou, eu acho que não vai conseguir não, assim, final né, Copa do Brasil se trata de Flamengo e São Paulo, aí você vai para lá, aí você acha um gol no começo do jogo, um pênalti, alguém expulso, aí as coisas mudam né, mas isso daí não acontecer, se o Flamengo não mudar a atitude, vai ser difícil levar o título, agora, você me pergunta, tem time para isso, tem qual é, tem talento, tem muito, tem muito para virar lá, só tem que mudar, a forma de jogar, e não sei realmente o que está acontecendo ali mesmo, é complicado, e na semana que vem, a gente volta aqui para o Maracanã, fluindo esse semifinal da Libertadores, já falamos da expectativa, o que é que você acha que vai acontecer esse confronto, porque assim, é o segundo jogo fora né, assim como o Flamengo tem na Copa do Rio do Fluminense, tem uma decisão fora de casa, para voltar e quem sabe tem uma decisão em casa, o primeiro jogo é aqui né, o primeiro jogo é aqui, é um jogo interessante, o Inter não, não chegou à toa nessa fase da Libertadores, é um time que tem que ter seus cuidados, tem jogadores experientes, tem muito talento, os jogadores já jogaram Copa do Mundo, e joguei nos dois clubes né, joguei no Fluminense e no Inter, mas, óbvio que eu vou torcer por Fluminense né, para que tudo dê certo, e eu acho que esse primeiro jogo aqui, é um jogo importantíssimo, importantíssimo, eu acho que se entrar com aquela pegada aqui, antes que jogou contra o Olimpia, é um absurdo, o jogo aqui, e o jogo lá no Paraguai, foi absurdamente, foco, intensidade, vontade dos atletas, brincadeira, eu vi todos os dois jogos, e eu do lado assim, com a minha esposa, com meus filhos, eu falava para eles, eu falava dificilmente, o Fluminense vai perder essa vaga, bem antes do jogo, quando começou o jogo, eu já vi, a torcida aqui foi um espetáculo também, esse jogo, eu acho que se manter essa intensidade, se jogar da forma que jogou, esses dois jogos, eu acho que tem grande chance, de ir para a final, já imaginou uma final, nós merecemos o Palmeiras, que é um grande clube, mas pensando lá atrás, um flu e boca aqui, e o clima, aí o bicho pega, se deixar os argentinos vivos, vai ser metade e metade, tem que botar pouco ingresso para ele, tem que limitar isso aí, esses caras são muito loucos, aí vai ser um jogão de verdade, aí vai ser coisa linda, cara, você teve essa experiência de jogar lá no Boca, também né, assim, de ir para lá, e tudo, como é que é? Eu sou realista, eu assim, eu sou horrível, 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 acho que, é o contrário, eles quando vem para cá, a gente abraça, né, e a gente quando vai para lá, é horrível, que, é uma coisa muito comum, né, vim para jogar futebol, não vim para tomar lugar de ninguém, não mesmo, não é uma coisa assim, que é uma sensação horrível, vestiário, zero resenha, o único que eu tinha alguma coisa ali, que brincava ainda nos treinamentos e tal, era o Morel lateral esquerdo, que era Paraguaio, restante, não fui para casa de ninguém jantar, ninguém convidou para restaurante para jantar, era eu e minha família, e um abraço, então assim, eu, vai de cada um, se alguém me perguntar, eu falo, não vai irmão, vai porque vai passar dificuldade, vai ter problema lá, eu não sei nas outras profissões, nos outros empregos, mas no futebol em si, brasileiro não é bem, acolhido lá não, tem muita gente aqui, é, eu acho que brasileiro na América em si, se você pegar, analisar aí, a gente abraça peruano, colombiano, chileno, todo mundo a gente abraça, ninguém abraça a gente não, é complicado, é complicado, é complicado, mas assim, questão de clube, é absurdo, se você me perguntar hoje, de clássicos, assim, joguei muitos, 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 se você me perguntar de clássico, assim, o que mexeu mais com você, eu te falo hoje, Boca e River, e joguei na La Bombonera ainda, surreal, o troço é muito louco, muito legal, isso sim, ah, o Luiz, alguma coisa de bom lá, você, só o Boca e River, tá ali no campo jogando, meus filhos, minha esposa lá na arquibancada, e o pau comendo lá dentro de campo, cheio de papelzinho picado, amarelo e azul, e aí, La Bombonera lotada, muito cheia, muito cheia, muito, 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 time do River também é um time muito bom, e aí a gente ganhou 2x0, gol do Medell, cara, Medell hoje que tá no Vasco, dois gols, e aí a gente ganhou aquele clássico ali. E você teve também, aquela Libertadores 2008 do Fluminense, ganhou do Boca, né? A gente ganhou aqui, empatou lá 2x2, e aqui nós ganhamos 3x1, acho, já não tinha massa, é muito difícil, tava se jogar contra time argentino, não é só se tratando de Boca não, mas acho que qualquer time argentino, é complicado, e eu acho que não vai ser fácil com Palmeiras não, tá? Vai ser um jogo complicadíssimo. A Libertadores é diferente também, né? É muito diferente, é diferente porque, já você já começa pelos árbitros, né? Não é qualquer falta que os caras marcam, então, o couro come, você tem que estar com o corpo firme ali o tempo todo, senão o nego atropela. Olha só, Beleza. Primeira pergunta é o seguinte, zagueiro artilheiro, cobrança de canteia, a bola chegou, fez um gol, comemorou pra caramba, ou salvou aquela bola de cima da linha e não deixou entrar? E aí? Caraca, meu irmão. Isso aqui é legal, porque a galera que já veio aqui que foi zagueiro, já teve uma... se for se fosse um jogo importante mata-mata e tipo aquele gol do Washington de cabeça, eu prefiro fazer o gol de cabeça. é, 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 ou então o perrengue danado, tá ali, não pode tomar o gol, você salva em cima da linha, aí depende. Tá bom. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou ficar no gol, se for um gol, se for um gol, um gol do 45 do segundo tempo, agora em 35, você vai lá por fim de cabeça, coisa linda, coisa linda. Uma vez vai, pensa rápido aí, carrinho, ou aquele desarme em pé tranquilo, bonito, ali que sai jogando? Eu já não, não era muito fã, eu sou muito fã de carrinho, né? Esse negócio de zagueiro ficar dando carrinho, ainda mais dentro da área, né? Eu acho que em pé, tem que ficar em pé, em pé, eu acho que em pé o desarme é mais bonito, isso é legal. Agora, o último, é o seguinte, mais difícil, mas eu vou te dar até, ter uma terceira opção, Thiago já sabe, você tá tipo a gente aqui, sim, é Flamengo Fluminense, não tem jeito, quando tem Fla-Flu aqui, todo mundo fica ansioso, e aí, se tivesse um Fla-Flu, se essa Libertadores, se for assim, Fla-Flu na final, eu sou melhor, tá vendo? Eu te espero, 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 obrigado pela participação, pela presença, é uma honra ter você aqui, acho que a gente não podia começar, com alguém mais identificado, a gente brinca, sempre que a galera que vem, aquela identificação com o Flamengo, aquela identificação com o Fluminense, com o Maracanã, acho que os três aqui, estão super bem representados, por você, então valeu mesmo, que é isso, eu que agradeço aí, pelo bate-papo, a gente quer te ver aqui, na final da Libertadores, opa, vem, opa, vou vir com o maior prazer, aí Mara, eu que agradeço aí, o bate-papo, resenha boa demais, e espero que você tenha muito sucesso, aí no programa de vocês, no podcast de vocês, vocês tragam muitos e muitos, jogadores aqui, ex-jogadores, que estão atividade, que vocês, tenham muito sucesso, tudo bom, valeu galera, obrigado, sempre deixando, aquela lembrança para vocês, na Turma Aracanã, Santa Forneiria, ali no Boulevard, venham fazer um lanchinho aqui, conhecer nosso estádio, e até o próximo episódio, e não deixem de se inscrever na Maraca TV, que tem muita coisa boa vindo por aí, valeu!